e bora que bora vamos começar a maldi aí o caminhão voltou 13 190 voltou reduzido do neve aí 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 eu vou botar no novo é tá fumando bicho você não pita não não que bom mas eu pito eu pito muito como que tem lixo bicho como é que tem lixo e já que não é vó bora galera voltou aqui o caminhão do lixo de novo correndo é o 13 13190 beleza meu povo 13190 aí é uma coca é é um pique da poxa esse cara olha aí ó olha olha é desse jeito rapaz cara não lixo não brinca não nem serviço olha olha é a ver maria os caras é um pique da e eles correm com lixo assim ó ó para pegar mais brinca não menino se a galera do lixo aí ó acaba bota pegar vou o cara lá fala Fala mais é o vamos dizer vão cabra tem que ter preparo tem que ter preparo e um carro bom para aguentar esses cabra que esses cabra corre demais não olha olha como é ó ó ó ó meu Deus do céu Esses caras são muito Resenheiros Olha os caras lá Caindo aí É isso aí É isso aí, meu povo É um pré-paro físico Você vê essas bolsinhas assim Pra eles, não é nada não São 190 Vou ter que falar com o homem Pra ver se arruma um 24, 280 Traçado Ele não vai não Olha os guris, pai Beleza, meu povo Pois é, isso aí Quando tiver mais lá na frente Vou mostrar pra vocês Vou fazer a curva aqui pra retornar Beleza É, meu povo Aí agora Ele tá impressando lá atrás Tá impressando lá atrás Aí eu ajudo aqui acelerando Como eu disse pra vocês Eu ainda vou fazer um vídeo explicando aí Como é que faz aí pra Imprensar o lixo Como é o movimento aqui Eu tô num 1390 Em Costelês Em Costelês Em 2013 Novinho Conservado Vim conservado Aí ele tá lá Aí eu tenho que dar um aceleradorzinho Pra ver se coisa Aqui tá vazando Aqui, ó Deixa eu ver se tá vazando Ah, meu reservatório O reservatório tá vazando Não dá mais na foto Eu não sei se dá pra vocês ver Aê Vim acelerar Beleza, o negócio é pegado Eu acho que ele vai vir aqui Vai mais não Incha Ele vai empurrar aqui Pra ver se Dá um pouquinho Pra ver se Impressa um pouquinho Aqui Entendendo Pra ver se dá Pra impressar lá Olha lá Aí ele agora Vai pegar de lá Impressão Aqui tá Praticamente Eu acho que já deve Tá esgotado Cheio É porque ele não pegou Na comunidade Aqui No 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 sítio Tá aqui No sítio O carro chegou Esse dia aí Tá com Uns três dias aí Que tá aqui Tá com problema Na bomba Ó Eu tô Sei lá Tá com raiva Deu Fala Só porque O teu primo ali É que tá ali É Ó Bicho Tanto tarde Tem que ter um bonequinho Desse aí Tem que ter um bonequinho Desse Tá rindo Tá rindo Tá rindo né Cacho Vamos lá Cacho Ué Vai Falou pra eu não esquecer o pé do amor Vou bichar cada pulo da poxa Esse carro que é um Alguma coisa só Vai aqui Tira a roda É onde? Puxa Em vez de ir ali Coca Vou devagar Pô Vou devagar Vai Eu também Eu dei um pulo aqui Nesse quebra-mola Aqui Porque esse carro aqui Ficou com medo Não tá mais querendo mais De mais não Vou abrir uns 50 metros Fazemos aqui Ó Ele voou pra cima Olha Beleza Tudo já chegando Juntinho ao volto Pois é galera Como vocês estão vendo aí o lixo O lixo não dá mais não Acredita que tá cheio Não tá mais Mais como é que se diz É Impressando mais não Nós estamos colocando lá Já também já estamos terminando Aí vamos arrochar Ó Nós vamos arrochar lá Pra descarregar lá no lixão Aí eu vou estar mostrando pra vocês um pouco Sobre esse 13-190 Mostrando algumas coisas nele Beleza? Já tá cheio Bora descarregar Cadê caixa? Vamos pegar só ali na frente Vai vir aqui não Cadê Lu? Cadê Lu? Vai vir aqui não é meu filho? Mas bora Agora é moral Aqui não sinta aqui Nós já só aqui Ó Factura Aí eu vou só ver Não vou pegar não dela Aí factura É coca Olha Verdura Pamanha Olha lá Pamanha Agora eu nem É do galeguinho aqui E agora Rapaz Rapaz Eu só quero dois pés Aí já pode até baixar mais Não Não meu filho Aí também é demais né É um pra cada um Tem muito aqui Eu só quero esses dois pés Só pra mostrar Esse aqui Eu só quero dois pés Tá bom pra cada um Agora aqui E pra caixa d'água não vai dar nenhum não é? É um pra cada um Cada um Um pacaco de caixa Um pacaco de caixa Um pato galeguinho aqui Galego Cadê a bolsa do galego? Aqui aqui A gente tá aí uma bolsa de coentro e eu eu não tô dizendo riqueza trabalhar não sei que meu povo eu vou ajeitar para nós só vim pegar o lixo só da vaga do gado mesmo de para casa tem para casa eu fiquei um e caixa aqui para trás daí é uma riqueza verdura o meu filho mas também meu filho e eu botar aqui aqui eu tiro perto de um das minhas coisas para mim e eu não sei que é a minha é que eu tira a mão suja é uma coquinha agora ó Eita deus para aí pegar agora pegar a garrafa para a caixa não eu não rasgo o resto não e olha aí ó deixou tá cheio mesmo eles disseram que tava cheio por isso nós não deu para pegar tudo olha será que tá cheio Eita vamos lá né vamos descarregar o lixo no lixão falou meu povo show galera tudo bom hoje eu vou estar mostrando para vocês eu fiz algumas funções aqui do 13190 costeleixo aqui eu tô nenhum aqui 2013 bem conservado e eu vou estar mostrando para vocês a parte de trás do lixo ele é um caminhão compactador de lixo aí eu vou estar mostrando para você como é que nós faz aqui para vasculhar aqui no lixão agora você pode ver que ele é reduzido o 1390 eu não sei se tem um caixa seca né esse aqui é reduzido você aperta na embreagem bota para baixo tá numa primeira reduzida ele tem seis rotações beleza e para ligar lá a parte aqui que traz perto na embreagem e já tá ligado é um pouco compactador aqui ó maquinazinha violenta aí ó 13190 eu não tô tirando ali o lixo que não dá para não dá para levantar tem que tirar essa parte de trás um pouco e aí e aí e aqui vocês tem três três alavancas você tem que soltar ali outro lado também tem para levantar essa parte o três alavancas vai caixa abre 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 esse negócio aí cá abre aqui que é para levantar lá tirei aí aí já volto é não por aí ela tem uma levantada nela agora vai lá e aí e aí é como é que ele tá no meu tá dizendo aquela parte verde e ela parte dele foi cá e eu tô baixo Abaixa tu Pode abaixar lá, meu filho Devagarzinho, viu? Então, pô Aí ele vai lá Tem uma manopra lá na frente Vou estar mostrando pra vocês, ó O de baixo O de baixo, sim Devagarzinho Aí, ó Ele tá abaixando lá O de cima é o que joga o lixo Todo em parfora No caso é aquilo ali Pode abaixar mais rápido Aí lá ele tá abaixando Fecha lá agora Fecha lá Aí lá agora vai fechar Fecha aí, cara Aí ele fecha isso Fecha Fecha do outro lado Fecha lá Ó, tá aí Fecha aí Aí tem três negocinho Aqui, ó O de cá É esse bicho que abaixa Pra ele ficar Em pé nele Aí os outros É o que faz a manobra ali Dentro Pra fechar aqui, ó Será que tem arubu? Tá bom, cara? Agora fecha aí, cara O bicho Olha ele fechando lá Pra fechar Não, pô Bota pra baixo Tirar a latinha ali Pronto Aí Tá entendendo aí Fechou Agora vamos simbora, né? Será? Cada viagemzinha Acaba Ajuntando um saquinho assim No final do mês, hein? No final do mês Tá gordo, não tá? Tá ou não tá, cara? É, tá na toda a rua, né? Isso aí É o 24 24 pontos Eu só tô dizendo isso É o 1390 Só um eixo só Agora balança Só um eixo O reservatório de outro Esse bicho aqui Tá vazando o molde Ali, ó Tem que soldar Passou um dia quebrado Tava vazando Aí trocaram A tomada de força Olha ele aí, ó Será que não é novo? E aí É isso aí, meu povo Agora vamos simbora, né?